Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos andando aqui nas páginas do Evangelho segundo João. Estamos em capítulo 21. Estamos vendo essas coisas tão lindas que a gente consegue compreender. Vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus porque Ele nos amou primeiro e nunca vai parar de nos amar. E o alvo disso é a gente poder repartir a vida de Cristo. Isso quer dizer repartir tudo que Ele é em nós. E assim a gente glorifica a Deus. É Cristo em nós a esperança da glória. Espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Se cada crente no mundo inteiro, se cada discípulo de Jesus no mundo inteiro acordasse cada manhã com a certeza absoluta que ela não tem falta de nada para viver a vida cristã, porque Cristo vive dentro de cada discípulo, o mundo seria um lugar muito, muito melhor e não teria tanta falta do amor aqui no mundo. Estamos lendo esses últimos momentos que Jesus teve com seus discípulos. E agora a gente está nesse momento que Jesus aparece na praia, enquanto alguns dos discípulos, um grupo de sete, foram pescar. Eu acho que essa ideia que eles foram pescar, que talvez eles estavam pensando em voltar para a sua velha vida. Talvez eles estavam querendo o alívio de não ter que mais ter esse confronto com esse mundo, no mundo que jaz no maligno, não sei o que eles estavam pensando, mas certamente ir pescar foi como se fosse um momento de sossego. Há um momento talvez de tirar das suas mentes da tristeza e tudo mais. Ainda assim eles já viram Jesus. Então é interessante que eles foram pescar, já viram Jesus duas vezes, mas certamente eles não estão prontos para iniciar alguma coisa. Ainda falta alguma coisa que somente Jesus pode ser na vida deles. Se lembra que Jesus preparou comida para eles, chamou eles e eles admitiram que não tinha comida, na realidade porque ele é a comida que eles precisam, não é peixe que eles precisam, mas ainda assim Jesus chama eles. Aí ele tem uma conversa com o apóstolo Pedro. O Pedro, neste momento, Jesus chama de Simão, filho de João. Então acho que nesse aqui dá um sinal que esse é o nome normal do Simão. Mas se lembra que Jesus disse que ele ia chamá-lo de Pedro, e sobre a rocha da declaração, ele ia construir sua igreja. Então é muito interessante esse diálogo. Eu vou ler para os irmãos e para mim mesmo também, que eu já li várias vezes hoje de manhã esse trecho. eu acho que essa conversa Jesus terá com todos nós. É uma conversa sim, entre Jesus e Pedro, mas ele permite os outros discípulos ouvir. Eu acho que é um diálogo que vai acontecer na sua vida, na minha vida. Então é bom a gente ouvir, não é? E ver Jesus restaurando o Pedro, e chamando ele para cumprir o papel, o papel dele de amar a Deus com todo o seu ser, e amar ao seu próximo, entregando para pessoas, repartindo para pessoas, aquilo que vem de Jesus Cristo. A história continua em versículo 15 e diz assim, Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Diz ele, sim senhor, tu sabes que te amo. Agora essa declaração, você me ama mais do que estes? Será que ele estava somente falando daquele grupo que estava lá com ele? Os outros discípulos? Jesus perguntando, Simão, você me ama mais do que você ama? Seus amigos, se esses pescadores, as pessoas que queriam pescar com você? Eu acho que a pergunta é bem mais profunda. Eu acho que essa pergunta vem daquela declaração de Jesus em Lucas capítulo 14, versículo 25, onde Jesus disse, Você precisa me amar mais do que você ama, mamãe, papai, irmão, irmã, família, e você tem que negar até a si mesmo, para ser o meu discípulo. Eu acho que essa pergunta é bem mais profunda. E eu acho que essa pergunta é uma pergunta que Jesus faz para mim hoje. Carlos, Carlos, você me ama mais do que qualquer outra coisa e outra pessoa? Me parece que o discipulado, na sua essência, está sendo descrito aqui. Essa primeira pergunta, pergunta para nós, para Pedro, Jesus faz, Onde eu fico na sua vida, Pedro? Na hierarquia dos seus relacionamentos, Pedro, ou na realidade dos seus relacionamentos, onde é que você me coloca? Onde eu estou na sua vida? Essa é a pergunta. Disse ele, Sim, Senhor, Tu sabes que te amo. A despeito das negações do Pedro, a despeito dos erros do Pedro, ele sabe que no coração dele, Jesus ocupa o lugar correto. e Jesus está tentando reafirmar. Jesus sabe disso. Na minha vida, na sua vida, ele sabe se a gente é comprometido com ele ou não. Disse Jesus, Cuide dos meus cordeiros. Pedro, você vai revelar que você me ama, amando quem eu amo. Pedro, você vai revelar seu amor, o amor que você tem para mim, amando os meus cordeiros, cordeiros, quer dizer, a igreja, os discípulos. É assim que a gente declara nosso amor. Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Puxa ele, faz a pergunta de novo, ele respondeu, sim, Senhor, Tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Agora, cuidar, cuidar, é uma certa responsabilidade de ajudá-los no meio dos seus problemas e as realidades difíceis deste mundo, mas pastorear é colocar a sua vida em risco para cuidar delas. É viver uma vida 24 horas por dia, sete dias por semana para garantir que essas pessoas possam ter o apoio de Jesus revelado em carne e osso, mas essa vez a carne e osso vai ser a carne e osso de Pedro. E vai ser assim. Se a gente ama Jesus, a gente vai cuidar e a gente vai pastorear as pessoas que estão perto de nós, quer dizer, sempre guiando eles para a voz do pastor. e para ver o pastor que é Cristo, a gente não vai colocar toda a atenção em nós, a gente vai colocar a atenção do rebanho em Jesus. pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se você me ama? Ele lhe disse, Senhor, tu sabe todas as coisas e sabes que te amo. a gente pode ter muitos defeitos e a gente pode ainda ter muitos até medos, mas se você ficar quieto e não pensar em mais ninguém, você pode responder essa pergunta que Jesus fez. Você me ama? Jesus perguntando para você, você me ama? quando eu fiz isso hoje de manhã, eu falei, eu pensei, eu estou aqui nessa história, isso não é só a respeito de Pedro, isso fala de mim e está falando para mim também. Você me ama? A despeito das minhas falhas e meus problemas, eu sei que na minha vida eu amo Jesus. e eu também fico magoado que ele tem que perguntar para mim três vezes. Mas a essência do discípulado é amar Jesus e permanecer no amor de Cristo. Você veja como o amor é tudo. É o amor que vence, o amor que não falha. Você vê que o cristianismo é 100% uma ação contínua do amor de Deus chegando na minha vida, na sua vida, na vida do Pedro. Então, mais uma vez, Pedro responde, disse-lhe, Jesus, cuide das minhas ovelhas. Aí, ele dá uma profecia para Pedro. Ele diz para ele, eu sei que você me ama, agora eu vou te contar onde você me amar vai te levar. Eu vou revelar para você para onde você vai por causa, vai chegar por causa do, porque você me ama. quando você era mais jovem, ele está falando com Pedro, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro ia glorificar a Deus. Então, lhe disse, siga-me. agora, siga-me, agora, deveria ter impactado Pedro diferentemente, de uma forma diferente, do que quando ele ouviu Jesus chamá-lo no início do seu processo de discipulado. Ele saiu quando Jesus siga-me. Agora, ele descreve uma morte cruel, uma crucificação que Pedro vai experimentar, ele vai ter que passar pela morte desse jeito e quando Jesus fala siga-me, eu tenho certeza que ele viu Jesus morrendo na cruz, ele viu o sofrimento de Jesus e ele sabia que Jesus estava chamando ele para carregar, não a cruz que Cristo carregou, mas a cruz que Pedro vai carregar. Você lembra que em Lucas a Bíblia fala que Jesus disse, você tem que tomar sua cruz e me seguir. Agora, vamos, nesses poucos minutos, pensar nisso. essa conversa entre Jesus e Pedro é um retrato, é uma ilustração de uma conversa que Jesus terá com você e comigo. Talvez ele já teve essa conversa com você, talvez ele, não sei, talvez ele pode repetir isso nas nossas vidas. mas a coisa que mais chama a minha atenção é que no fim de tudo é a gente sozinho com Jesus respondendo a pergunta e ninguém mais. Outros podem ouvir, mas é Pedro que tem que responder. Nenhuma igreja pode responder essa pergunta para você, você tem que responder diretamente para Jesus. O cristianismo certamente é uma experiência coletiva. Nós somos ramos da videira numa vinha. Nós somos ovelhas num rebanho. Mas aqui a gente vê que cristianismo é individual entre você e eu e Jesus. Para ser uma coisa coletiva, isso tem que acontecer em mim e em você. Eu quero desafiar você a ler esse trecho de novo. Amanhã talvez a gente vai passar mais uma vez aqui. Não sei ainda, mas eu acho que é super importante você ouvir essas perguntas como se fossem perguntas Jesus está fazendo com você, diretamente com você, para que você pudesse voltar para o coletivo, o rebanho, os cordeiros e dar o melhor que você é, o melhor que você tem para amar quem Jesus ama e para quem você precisa entregar sua vida para que o mundo saiba que o amor perfeito revelado em Cristo Jesus continua aqui neste mundo nos discípulos de Jesus. Pensem nessas coisas. Eu acho esse capítulo muito importante no processo de discipulado. E o processo é voar, ver Jesus ou ver Jesus, amar Jesus, como aqui no trecho diz. porque ele nos amou primeiro para podermos repartir o que é a vida cristã para as pessoas na comunidade cristã e perante o mundo também sacrificando nossa vida para que eles possam ver que o amor perfeito ainda existe aqui neste mundo. Que Deus te bençoe e tenha um ótimo dia. abençoe desculpa e tenha um e tenha um desculpa e tenha um